e fala galera beleza que hoje subzero trazendo aí para vocês mais um vídeo pelo canal tutodons e trazendo também o cold repeik o cold editado a versão final do cold 18 tá ou seja ele está bem mais leve do que o cold lado do site oficial eu removi muitas coisas dele que não tinha necessidade removi é é dos que abrem junto com windows aí sem você saber tá então essa versão que tá muito mais leve do que a outra eu essa versão que eu fiz aqui é para 32 bit o seu computador for 64 bit ela vai rodar de boa na mão não tem problema depois eu vou fazer aí para 64 bit tanto que o meu computador aqui também ele é de 64 bit tá depois aí futuramente eu faço a versão dele aí para 64 bit lembrando que foi editado por mim mesmo tá galera é a vantagem dela também que ela já contém aí o cold reset em 7 é uma ferramenta criada aqui no canal para formatar o cold tá porque é necessário mas você precisa instalar não se já utilizou cold só instale-se esse programinha aqui é só se pedir tá só se der algum erro cold não abrir tá tá vendo interface dele já mudou que interface de instalação vamos prosseguir eu vou dar uma avançar ele mudou também a pasta chama-se cold 18 32 bit para não confundir com a de 64 tá e vou deixar ele está lá ele vai abrir que o canal tudo então se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se aí para manter sempre as atualizações de erros canais de tv filmes desenhos e muito mais tá bom ele vai vir configurado já em português do brasil ele já vai estar habilitado fonte de conhecida e também muitos plugins que inicia junto com o cold deixando ele bem mais lento não estarão mais aí tá aconselho você mesmo a desinstalar o seu aí instalar esse aqui olha que tem vantagem agora já tem o ícone na área de trabalho do cold e também tem um ícone aí do cold reset em 7 criado aqui no canal esse aplicativo aqui ó tá eu vou iniciar ele aqui mesmo ele já me dá também opção de iniciar ele aqui eu vou iniciar o cold você verá que ele está em português do brasil já não precisa instalar o português tá eu vou quem é bom só para mostrar para vocês que não precisa mais habilitar fontes desconhecida tá vem cá tá vendo interessante né então é isso aí galera bem rapidinho deixa eu mostrar para vocês ali como resetar o cold tem muita gente com dificuldade é bem simplesinho vou sair daqui ó a galera com essa ferramenta nossa aqui você pode estar formatando cold cold reset em 7 vai dar dois cliques simplesmente tá ele vai também vai abrir o nosso canal aí galera é muito importante se inscreverem aí nosso canal do youtube tá bom para manter sempre essa atualização além de escrever você marca e o sinalzinho do youtube aqui ó tá vendo marque o sininho aliás minimizar eu vou entrar no aqui no code lá agora só para mostrar para vocês que ele está formatado ó tá vendo tá inglês já e se eu entrar aqui ó em e é bom ele vai me pedir fonte desconhecida ó ver ó estava a partir do arquivo tá vendo tá me pedindo esse programinha criado aí para o cold é muito interessante tá essa versão do cold aqui tá muito mais leve do que a para o outro viu galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se gostou deixa aquele lá que caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção de sempre e ruim E aí oi 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 oi